A KLEA Produtos cada vez mais pensa em novidades para os pets. E hoje, traremos a mais nova lixeira para recolher fezes de cachorro. A lixeira mal foi lançada e já faz sucesso não é à toa. Com uma estrutura metálica e totalmente personalizada, o lançamento contém compartimento para guardar um refil de saquinhos para recolher as fezes do animal. Compartimento esse, que é fechado com chave e só pode ser acessado com o pessoal autorizado. Conta também com uma lixeira com tampa para que sejam depositados saquinhos, garantindo um passeio limpo com o pet. Para reforçar a mensagem, existe uma placa no topo da estrutura para conscientizar os donos dos animais. Além disso, a estrutura tem uma base quadrada que possui quatro furos para ser fixado no chão. Quer saber como conseguir o mais novo lançamento do meu pet? Entre em contato com o e-mail atendimento.com.br ou com o número de telefone na descrição. Enviamos para todo o Brasil! Tchau! 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 Tchau!